Coloca aí a música que gosta No volume máximo e faz silêncio e encosta E do resto eu cuido, deita do meu lado Sem ar condicionado Era uma vez um coração gelado Toma um gole de vida Recarrega a bateria, menos o celular Que aqui cê não precisa Se eu tinha na sua vida, respira Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Se é pra amar, que seja a semana inteira Sexta a sexta, menos pescura e mais besteira Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Beijo no rosto, selinho preliminar Da pausa e continua quando a música acabar Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Se é pra amar, que seja a semana inteira Sexta a sexta, menos pescura e mais besteira Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Beijo no rosto, selinho preliminar Da pausa e continua quando a música acabar Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Se é pra amar, que seja a semana inteira Sexta a sexta, menos pescura e mais besteira Eu já me cansei de amores de quinta Que acabam na segunda-feira Beijo no rosto, selinho preliminar Da pausa e continua quando a música acabar Beijo no rosto, selinho preliminar Da pausa e continua